Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para a entrevista com o nosso queridinho Withered Bonnie Eu acho que o Withered Bonnie ou Nightmare Bonnie, não lembro Mas muita gente pediu, falou assim Cor, você viu o negócio e era meio mal feito Vamos ver agora a versão bem feita que tem a entrevista com o Bonin Brabo Vamos dar uma olhada no negócio de entrevistas Aqui de novo, no canal do nosso queridinho Iron Master Os mestres de ferro Então pessoal, os dois vídeos que nós vamos ver São tipo a entrevista normal e tem a continuação da entrevista Vamos dar uma olhada nesse meme maker aqui Lembrando pessoal, já deixa o gostei e se inscreve no canal Ativa o sino para vocês não perder mais nada que está acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Então pessoal, está aqui na descrição os vídeos que nós estamos assistindo Do Iron Master, vai lá e dá uma força para ele também Muito obrigado pessoal já por estarem aí E vamos ver então juntos a entrevista com o Bonin Vambora Melhor experiência com os fones de ouvido E também, eu vou espirrar Não espirra por favor Não espirra Você sabia que se fizer isso aqui ó Perde a vontade de espirrar Você tem que pressionar o indicador Aqui ó, nessa carninha do dedão Aqui ó, está vendo? Aqui ó Mas tem que pressionar o indicador aqui E força, força para doer Aí você para de querer espirrar Testa para vocês verem Funciona, comigo funciona Está com vontade de espirrar agora, passou Vamos lá Beleza, gostei que eu fiz um você sabia no começo do negócio E aí? Eu acho que não é o mesmo Ou é o mesmo Eu não lembro agora Eu acho que é o Nightmare Bonnie Nightmare, não o Withered Eu acho que é o Nightmare, falei bosta É, eu matei essa pirralhada E mataria de novo, é claro Homem por trás do ruim Como eu sempre falo Homem por trás do ruim É sempre homem por trás do ruim Gostei Eu gostei Eu achei da hora Será que tem entrevista com a Toitica? E se tiver, vocês me falam aí, molecada Que eu vejo também Vem cá, vem cá Eu não vou a lugar nenhum Não, não agora Mas é muito bom te conhecer Tá, não aperta a minha mão É melhor não fazer isso mesmo Também, né Você sabia que a minha mordida Tem a pressão de 5 mil libras? Só pra você ter uma ideia de como seria Você teria seu braço arrancado Eu teria uma ótima refeição E seria uma cena bem ruim pra nós dois Você teria morrido de choque Depois disso aí Desculpa a ignorância Você é legal Meu Deus Mas eu acho que você não tá aqui Pra me perguntar isso, não é? É, verdade Então, nós estamos querendo ver O que aconteceu lá no final 4 Você quer saber como é que eu fiquei assim? Hum, boa pergunta Com esses parafusos nas minhas mãos Fios na minha orelha Se eu fosse você Eu teria várias perguntas Eu tenho Até hoje Mas eu não sou Eu não tenho nenhuma pergunta Eu sei tudo o que aconteceu Porque eu tava lá Hum Então por que você não vai pra próxima sala E interroga o Weftle Ou como vocês chamam Spring Trap Ele é a razão de eu ser assim Ele é a razão de todos serem assim Certeza que ele tem Todas as respostas Então por que você não leva Esse seu interrogatório Pra aquela sala Do outro lado do corredor Então, a gente já meio que fez isso, né? Sim Você é péssimo nisso, aliás A parte crucial do interrogatório É ameaçar a sua vítima E eu não tô me sentindo ameaçado Não, gente Só quer trocar uma ideia Você acha que isso me assusta? Flow podcast Isso assusta! Ah, eu sou muito bom no que faço Eu me restringo apenas a assustar as pessoas Mas, você sabe Às vezes eu acabo me animando E matando algumas delas É, a gente faz o que tem que fazer Não, não tem que fazer não, na verdade Mas tudo bem Enfim, vamos parar de falar de mim Eu tenho algumas perguntas Quantos de nós vocês acabaram trazendo pra cá? Uau É quase como se eles deixassem ser capturados Que estranho Hum Oh, outra pergunta Eu não sei, né? Onde vocês encontraram o Springtrap? Ah, tá bem Tá bem Ah, cara Quanto tempo que eu notei uma conversa boa como essa Quer dizer, olha pra mim Olha a minha mão É engraçado que anos de ferrugem fazem com alguém Por que você não observa de perto? Eu não vou morder O que você acha que eu vou fazer? Já fez Agora, se me der licença Eu acho que a gente vai ter que encerrar essa conferência Eeeeee Os bichos tão sortos no mundo. E aí? Meu Deus, acabou do nada! Meu Deus, acabou do nada. Eu achei que ia vir alguma coisa, mas tem a continuação. Então vamos para a continuação, molecada. Vamos embora. 3, 2, 1, foi. Muito empolgado. Agora? Não, o bagulho já foi louco. Já foi louco. Agora a gente vai ver, né? A continuação braba. Que é entrevista com o Bonnie. De novo. Então, eu acho que ele ficou dentro da cela, né? Acredito eu. Ah é, desse J Gems aí. Ele fez a primeira entrevista, agora vai sair a segunda. Será que ele fez com outros bichos? Será que tem dublado desses bichos aí? Olha o homem por trás do ruim, brabo, louco. Ah é, tem do Left. Do Left eu vi. É, né, também. Os Entrevistados. Versão brasileira Iron Master Brasil, São Paulo. Não sei qual que é o estado dele. Eu devo ter errado. Eu preciso te ajudar. Alguém? Alguém? Alguém me ajuda? Socorro. Alguém me ouvindo? Socorro. Olha, eu não sei o que você pretende fazer comigo. Eu só tô curioso em saber como ficou assim. Ok, bem. Se você está tão interessado, apenas morro. Foi como eu fiquei assim? Você morreu de alguma forma específica? Olha, esse é um assunto meio delicado pra mim. Hum. Certo. Tudo isso tem a ver com o Afton. Por volta de 1900. Quando ele começou tudo isso. Como as cinco crianças desaparecidas? Ah, companheiro, havia tantos. Eu conheço a maioria deles. Não, é muito mais que isso. Criu que a vida senciente seja um grande avanço. Eu não acredito que você dizia isso como se fosse um privilégio. É uma maldição. Imortalidade desse portótipo de corpo. Se eu pudesse colocar minha mão no idiota que começou isso. Ah, ele é preferido a morro. Espera, você disse antes que o Afton foi a causa da sua morte. Sim. É verdade. Ele está aqui, não está? Nós o trouxemos. Hã? O que estão tramando? É vengança. Ih, olha lá. Surtou. Hum, olha que da hora. Olha que louco. Ah, então é uma organização que está pegando os bichos tipo um SCP. SCP de FNAF. Da hora, gostei. Gostei da ideia. Ah, aí a galera veio atrás. Hum. Gostei. É o mínimo que eu podia fazer. Hum. Olha, esta é a parte onde eu deveria te matar, mas eu não estou atrás de você e você é um cara legal. Hum. Tá legal, Robô. Ajudaremos a encontrar Afton. Vamos deixar falar um pouco com ele. Mas depois disso, ele é nosso. Sem surpresas. Sem surpresas. Ih, rapaz. Treta cabulosíssima. Ok, bem. Primeiro, eu tenho um nome. É Bonnie. Segundo, eu acho que temos um acordo, senhores. Uou. Pogshamp. Vamos pegar o Spring Thread. Ih, rapaz. O Homem por trás do Rui fugiu e agora eu vou atrás dele. Gostei. Caraca, o bagulho é incrível mesmo. Hum, que louco. Nossa. Treta. Treta de animatrônico. Olha pra você, um velho fraco. Não é páreo para um robô assassino. Ora, ora, ora. Nos encontramos finalmente. Nós vamos te matar e acabar com tudo isso. Me matar? Eu sempre volto. Eu nunca vou morrer. Deixa os robôs matar. O que te faz pensar isso? O outro Bonnie disse que temos interesses em comum. Mas nós já pegamos ele. Então não importa. Apenas nos deixe trazendo de volta para que possamos conversar direito. Ah, o bicho está sangrando. Ah, é o Energy. O Energy entrou no bicho. Ah, vamos te arrastar se for necessário. Ai, deu bosta. Ai, deu bosta. Não pegaram o homem por trás do ruim de novo. O que é que é que é bicho verde? Ah, adivinha só. Cliffhanger. Gostei pra caralho que eu quero mais. Pessoal, isso foi a entrevista com o Bonnie. Eu acho que tem as outras. Agora eu quero ver todas as outras. Ok, pessoas. Talvez isso seja o começo de uma nova série. Desses negócios de entrevistas. Bom, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Isso é a entrevista com o Nightmare Bonnie. Agora com o Bonnie. Então, eles estão calculando um plano muito louco aí. De pegar o homem por trás do ruim. Pessoal, muito obrigado por terem assistido a dublagem maravilhosa. Incrível e sensacional. Do nosso queridinho Iron Master. Vai estar aqui na descrição os vídeos que nós vimos. Vamos lá dar uma força pra ele. Muito obrigado, pessoas. Muito obrigado por estar aí. Já deixa o gostei e se inscreve no canal Timo Ciro. Se não perder mais nada acontecendo aqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Muito obrigado. Eu me despeço de vocês. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho